Música Os colegas que são favoráveis ao indicativo de greve para o dia 29, com a Assembleia antecedendo no dia 27, por favor se manifestem no botão da mão. Estamos aqui no prédio 17 da UFSM, mais especificamente no auditório do prédio 17, onde acaba de terminar a Assembleia da Sedufism, que decidiu, sim, indicativo de greve no dia 29 de maio e também com paralisação no dia 29. Estamos com o professor Humberto Gabizanata, que é vice-presidente da instituição, e vai explicar um pouco para nós as causas que levaram a esse indicativo e a essa paralisação. Professor, quais seriam as causas, o que está movendo essas ações? As ações são exatamente as reivindicações da categoria docente, encaminhadas desde a greve de 2012, e que não são totalmente resolvidas, mas que se resume em grande parte na estruturação da carreira docente. E toda a precarização que há nesse processo, eu diria assim, de terceirização do serviço público e especificamente da carreira docente. Então, a categoria decidiu, com apenas seis votos contrários, em fazer a paralisação no dia 29, e um indicativo de greve também com seis votos contrários a partir do dia 29. E, evidentemente, que no dia 27 nós teremos uma assembleia para que a categoria de Santa Maria decida se efetivamente vai entrar ou não em greve. Nós estamos tirando esse indicativo de greve para que se discuta agora, no final de semana, em Brasília, se a categoria de Santa Maria, juntamente com as categorias dos professores de todo o Brasil, entram ou não em greve a partir do dia 29. Mas é certo que nós vamos paralisar dia 29 e que o indicativo de greve foi tomado pela Assembleia dos Docentes de Santa Maria no dia de hoje. Professor, analisando a conjuntura nacional, existe uma grande chance de acontecer a greve? Olha, na verdade, nós sempre trabalhamos em conjunto com todos os setores da categoria, especialmente na sua base, no seu sindicato, nas suas seções sindicais. Mas é um clima, não apenas entre os professores, mas eu diria assim, entre a população brasileira, de um certo desconforto em relação às políticas de privatização do governo, que são desmascaradas ou que são, de uma certa forma, camufladas, por outro lado, mas que, sem dúvida nenhuma, apontam para que a luta deve ter uma marca muito forte e essa marca muito forte deve ser a paralisação ou a greve contra essas medidas que afetam diretamente a carreira docente. Está certo. Muito obrigado, professor Humberto. Reforçando a fala do professor Humberto, dia 27, haverá uma Assembleia entre os docentes para decidir se vota sim pela greve ou não e manteremos apenas a paralisação no dia 29 de maio. Eu sou Matheus de Albuquerque para o Acontece na UFSM. Eu sou Matheus de Albuquerque para o Acontece na UFSM.